Música Oi gente, boa noite Hoje ainda é sexta-feira Porque eu já subi um vídeo mais cedo Pro Youtube Hoje é sexta-feira 13 O que que muda né Acho que minha prima colocou no insta Hoje é sexta-feira 13 O que que muda, amanhã é sábado dia 14 Ai gente Uma coisa assim E agora, agora minhas visitas estão chegando Meu esposo foi ali buscar eles E eu vou fazer uma janta aqui Pra eles, pra gente É, vou tá mostrando aqui pra vocês Eu fazendo a janta Pra eles Aqui tem tilápia Tilápia Descongelada Que eu tirei E aqui tem bife, vou fazer os dois Aqui eu já fiz o meu tempero Eu gosto de fazer o tempero assim natural Na hora Já gosto de maçar na hora Aqui tem alho, sal, um pouco de pimenta Não é ardida assim Que não dá pro eles comer não É De cheiro um pouquinho ardido Mas não muito, dá pra ele comer E agora eu vou fazer o arroz aqui Já coloquei a água do arroz pra esquentar Vou fazer na panela elétrica E aqui tem o meu feijão que está cozinhando Que eu quis cozinhar ele agora à noite Pra gente comer feijão fresquinho Nada como fazer tudo fresquinho Pras visitas Né gente Então primeiro aqui eu vou fazer o arroz Vou colocar vocês aqui no tripé Pra fazer o arroz junto comigo Estamos aqui Em Goiás Eu não sei se tem mais lugares A gente gosta de usar muito banho de porco Eu compro assim de dois litros Eu pago vinte reais Dez litros cada Ou dez reais cada litro E fora que é muito saudável né gente Que é o meu gosto banha Só que eu gosto de usar banha Só pra fazer o arroz E o feijão A carne meio que fica com gosto de rã Tem que fazer também a carne Mas eu não gosto Exato Vou estar fazendo três copinhos aqui De arroz Esses É 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 Música Eu vou temperar o peixe e o bife Para fazer o peixe, eu vou fritar só na hora que ele chegar Porque se esfriar o peixe fica murcho, né? Não fica bom Então eu vou fritar só na hora que ele chegar o peixe E o bife também eu vou deixar por último Meu arroz está aqui afogando ainda, que demora um pouquinho Na hora que desligar aqui que está bom A água já está quase fervendo Hum, gente E o feijão, eu acabei de desligar o fogo E vou deixar a pressão sair sozinha Ai, minha cozinha é tão pequena, gente Aí eu tenho que ir bolando aqui Para dar certo Eu vou fazer também abobrinha com giló Refogado E agora eu vou temperar as tilápias, olha Meu esposo Hum, gosto Do cheirinho de peixe assim, natural assim Da, do rio, da represa, né? Isso aqui, mas ele é natural Hum, gente, que delícia Esse maiorzinho eu vou cortar ele Mas os outros, assim, menorzinho, assim Eu vou fritar como É, fica igual a uma baria Agora eu vou mostrar para vocês como que eu tempero Vou colocar o mimão Aqui só O peixinho Para ficar Mió de bau Ah, coloquei o limão Agora eu vou colocar Tempero Vou ter que fazer mais tempero para a carne Gosto de colocar o tempero mesmo Tem gente que põe só o sal Mas eu gosto de colocar O tempero E eu vou colocar um sazon Esse de legumes Panela pitou Já está bom Tchau 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 Vamos lá. We were glued to each other as we were, and in a room full of people we lost our sight, we're only us and no others only. Guys, let's see here, my arroz ali já fitou, now that I'm on number 2, I just desligo the panela, and I don't open here. You can't open it once, because if it's the arroz, it's the arroz emborrachado. It's difficult here, right? I put the pepper here, I put the pepper on the arroz, I put the pimenta this time, to temper the beef. I like to pass in the water, there are people who say it's not good, but I do it. And now, for my beef, I put 1 sazon of beef, and a bit of pepper. I put the pepper on it, and I put the pepper on it, and I put the pepper on it. I put the pepper on it, and I put the pepper on it, and I put the pepper on it. A little bit of panela. Guys, look at the fish, that delicious, it's cooked. And now I'm going to leave my panela here to put the pepper on it, and I put the pepper on it. Guys, I'm going to put this here to temper. I'm going to put the pepper on it because I'm thinking you're very close to me. I'm going to make food, I like to show you the details. And here I'm going to leave the pepper on it, with the banha. forward the eyeshadow, and here it's females, and here it's colt. Oh, my little rice is voiced here on number 2. I'm already filling this up, ling up, I don't open up, I don't open up a vote. Let's see how it goes from here. And I'm going togirl, also, put a ben妲 v 똑같. This year is really neat, and look at this Mona window. Here it's my 100 skin. Ribeirinho, do jeito que eu faço. E aí tá essa baguncinha aqui. Tá esse lixinho ali, né, que eu fiz agora. E agora eu jogo fora. Agora eu já vou lavar. Deixa as panelinhas aqui. Olha, tá dourando assim, né? Pra não queimar, eu já gosto de pôr aqui agora. Porque se não queima. Chega a panelinha pra cá sim. Baixei o fogo. Só com a mão gravando. Feijãozinho cozido na hora. Olha que delícia, gente. Hum, que delícia. Vou fazer um alho ali. Vermelhinho o queijão. Não dá pra ver muito na câmera. Mas ele tá bem vermelhinho. Eu não gosto de colocar colorau. Só quando eu faço feijão com legumes. Aí eu ponho. Mas só o feijãozinho assim mesmo eu não coloco não. Mas tá desistindo o celular. Agora eu vou colocar. Como secou bastante o caldo ali, eu deixo um pouquinho de caldo também ali. Porque senão, porque eu pôr na geladeira e ficou muito duro. Agora eu deixo aqui. Fervendo um pouquinho. Pra pegar o gosto do tempero, né? E coloco um pouco de água e deixo engrossar. Gosto de abaixar o fogo pra ele engrossando lentamente. Fica uma delícia. Eu não costumo maçar o feijão. Porque ele já fica bem cozido. Esse feijão é feijão novo. Então ele já fica bem cozidão. Enquanto a mamãe faz janto, o que que tá sucedendo, Enzo? Olha isso, gente. Ele quer pegar o meu tripé. Literalmente pegou já, né? Não quer pegar, né? Então tá bom. Ali meu feijãozinho está cozinhando. Eu abaixei o fogo. Agora eu vou ralar abobrinha aqui pra gente. Eu ralo aqui nesse ralinho. Opa, cuidado, amor. Cuidado. Abobrinha com gilosinho. Pra mim fazer um refogadinho. Opa! Vamos lá. Opa! 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 É isso. Opa! Gente, tá aqui a abobrinha Ela tá assim meio esquisitinha Mas tá uma delícia É porque eu coloquei açafrão Mas pensa que delícia Eu tô fazendo ela de fogo baixo também Pra não ficar muito fria Na hora que o pessoal chegar, gente Agora eu já vou fazer o bife Nossa, filmar de noite dá um reflexo, né? Vou fazer o bife, coloquei um pouco de óleo aqui E aí eu já vou pegando assim, ó Vou colocar mais uma cebola pra ficar bem ceboladinha E agora eu vou deixar aqui fritar Meu feijão tá ali de fogo baixo, fervendo também E abobrinha Pessoal, eu já coloquei o óleo aqui pra me fritar os peixes E o bife, olha que delícia que tá o bife, ó Vermelhinho, do jeito que a gente gosta Tampei ele e deixei de fogo baixo pra não esfriar E ele ainda vai ficar mais vermelhinho E agora eu vou fritar os peixinhos O feijão tá ali, apurando Ele cria essa casquinha assim, ó Depois eu vou e tiro Misturo E agora tá aqui o peixe temperado, né? Que eu temperei aquela hora Eu vou pôr, gente, o segredo pra não espirrar É misturar um pouquinho de... Pode ser farinha ou fubá Eu vou pôr fubá Pôr um pouco aqui de fubá E vou misturar isso aqui Até pegar essa colher Que eu tava mexendo Fazer só com uma mão Não dá muito certo Olha, criou uma aguinha aqui, né? De tempero Vou pôr mais um pouquinho aqui de fubá Gente, tilápia é muito gostoso, né? Eu comprei o filé de tilápia Ainda não fiz Eu fiz esses aqui Senão esses aqui ficam mais velhos, né? Mistura assim Beleza pra gravar, senhor Com a mão Misturando Aí fica assim Agora eu deixei o óleo Ó, vou colocar lá pra ver se tá bom Vou pôr uma Ó, ainda tá frio Ó, ainda tá frio E eu vou fritar elas aqui Agora eu mostro como que ficou, tá? Gente, ainda tô fritando Eu sou daquelas que fica A quilômetro de distância lá, ó Aí já fritei Daquele jeito Lá Fica assim Olha Quilômetro de distância Morte e meia de fritura, senhor amado Até agora nada Já vai dar dez horas Aí eu já fico mais Vou ficar preocupada Tipo, senhor amado E aí tô terminando de fritar o peixinho Só falta o peixinho Tá tudo pronto E... Aguardar, gente Tô... Fico preocupada Chegue logo Olha a visita chegando Não, Bela Bela fica doida Cadê? Olha aí a visita A visita Bom dia Tá andando com o vovô de moto? Tem de pôr carregado Tem Era pra ter colocado Eu esqueci Tem que colocar a bateria Agora tem que andar, Enzo No outro Só no verde Nós vamos pôr pra carregar O solzinho lindo ali Dia lindo Né, Enzo? Quem que tá aqui na sua casa, Enzo? Vovô e vovó? A cara disso A cara disso A mãe não aguenta Vem Vai Tá com preguiça? Aí Olha o cabelo doido Cabelo doido Gente, tá aqui as coisas Tava tomando café Agora eu vou tomar o cafezinho Que meu pai fez o cafezinho Hoje Que levanta cedo Demais da conta É o seu madruga É o seu madruga Deixa eu abrir aqui Colocar um cafezinho de pai Aqui tem um requeijão Delícia Olha que delícia Um cafezinho aqui de pai Eu vou colocar um pouquinho Assim que eu quero Colocar leite Minha mãe tá ali escondida Ela não quer aparecer Ela não quer aparecer não, gente Agora nós vamos organizar aqui Mãe, apareça aí Parei de lavar aí, mãe Gente, então vou encerrar o vídeo por aqui Vou gravar mais os nossos dias aqui Final de semana com os meus pais aqui E mostrar tudinho pra vocês Fiquem com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva, por favor Tchau, gente Olha lá Vê se eu aguento, gente Tchau ou não Tchau Tchau Olha lá Ah não Coisa de voo Olha lá